A decisão é do juiz Túlio Marco Miranda de senador Canedo. Ele acatou o pedido do Ministério Público e decretou a prisão cautelar por 30 dias dos policiais militares Paulo Márcio Tavares e Gilmar Alves dos Santos. Os dois aparecem nas imagens de um circuito de segurança atirando contra o carro em que estava o auxiliar de produção Tiago Messias Ribeiro. Ele era mantido refém por um menor que roubou o veículo. Os dois morreram. Um dos PMs também aparece atirando de dentro para fora do carro, no que seria uma tentativa de simular um confronto com o bandido. Na decisão, o juiz diz que a prisão temporária mostra-se imprescindível para a conclusão da investigação e para a colheita serena das provas, já que os investigados tentaram modificar a cena do fato. O juiz ainda acatou o pedido de afastamento dos policiais Solimão José Martins e Flávio Penha Gomes, que também participaram da ação. Segundo ele, caso continuassem no trabalho, isso poderia implicar no descrédito da sua própria instituição e questionamento dos trabalhos que vierem a realizar. Diz ainda que não impediria a repetição da mesma conduta, já que tudo ocorreu em plena luz do dia, debaixo de câmeras de segurança. Os PMs também são investigados pela Corregedoria da Polícia Militar. Nesta quinta-feira, eles foram ouvidos num local não divulgado. O papel nosso aqui é apurar se houve crime ou não. Aí, tão logo termina essa apuração, nós encaminhamos para a Auditoria da Justiça Militar. Amparada pelo amigo Paulo Sérgio, a viúva de Tiago, Rovena Gonçalves, prestou depoimento na sede do Grupo de Investigação de Homicídios, em Senador Canedo. Segundo o advogado da família, Tiago tinha dois empregos e cuidava de tudo sozinho. A família está desamparada e, para não passar dificuldade financeira, vai pedir na Justiça auxílio moradia e alimentação. Além de tudo, os filhos sentem muita falta do pai. Eles estão passando aquele momento de luta ainda, esse turbilhão de coisas que aconteceu durante essa semana, mas, assim, eles estão... a gente está até preservando eles de algumas coisas para eles poderem ter esse momento, viver esse momento de luto, né? Segundo o advogado da família, Rovena contou para o delegado tudo o que presenciou na hora do assalto à chacra e também detalhes sobre a ligação que ela fez para a polícia militar pedindo que resgatassem o marido das mãos do sequestrador. Ela informou que a pessoa atendeu ela e ela prontamente passou as características, né? Ela não lembra, não sabe lembrar se, no momento, ela já estava passando no rádio as informações, né? Em entrevista à Record TV, o secretário de Segurança Pública condenou a ação dos policiais. O primeiro desvio ali no caso foi técnico, né? O não cumprimento do procedimento operacional padrão de abordagem, num caso desse. Você tem que partir do pressuposto que pode haver uma vítima dentro do carro, né? E, em segundo lugar, o que agravou muito a questão foi uma atitude moralmente incorreta e legalmente inaceitável, né? Sob todos os pontos de vista, que é uma tentativa de maquiar o local do crime. Também explicou por que os PMs não podem ser expulsos de imediato. No Estado Democrático de Direito Brasileiro, todo o processo de autodefesa, do contraditório, está garantido, seja na justiça civil, seja na justiça militar.